Pessoal, chega aqui pra gente trazer uma notícia, a Anvisa formou maioria pra manter proibição ao cigarro eletrônico no Brasil. Coloca aí na tela a reportagem da Ana Satie e do Pedro Villasboas, o famoso vape que a galera tem usado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária formou maioria hoje pra manter, tá? Tá mantida a proibição no Brasil da fabricação, venda, importação e propaganda de cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, também ficam proibidos o transporte e armazenamento deles. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, votou pra manter a proibição. Ele é relator da Anvisa, Barra Torres, aliás, é relator do caso da Anvisa. Barra Torres citou entendimentos internacionais como do OMS contra o cigarro eletrônico. Ele foi acompanhado por Danitza Passamay e Daniel Pereira, além do Romisson Rodrigues Mota. Ainda faltam votar Meiruzi Souza Freitas. É a única que falta votar, mas a maioria já foi formada. Os diretores acolheram sugestão da diretora Danitza sobre liberar a importação pra fins de pesquisa, atendendo a critérios específicos. Só pra pesquisa, tá? Resolução da Anvisa proíbe desde 2009 a fabricação, a venda, importação e propaganda do vape, também chamado de pod, e cigarrete, e aí vai, né? E pipe, e cigarrete, not burn, tabaco aquecido, enfim, vários nomes, mas é o cigarro eletrônico, tá proibido, continua proibido e é isso aqui no Brasil.